Então fique atento às muitas programações. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia num texto bem conhecido. O texto é esse aí. Está no boletim, mas eu vou dar uma colinha para você olhar lá na transparência. Transparência, né? Tirei a transparência de onde, gente? De onde? Vocês viram, né? Eu sou crente mais ou menos antigo, hein? Mais ou menos antigo. Conheci o Evangelho em 1999. Keyla está lá atrás, transparência. Keyla, quero agradecer você, hein? Não tive a oportunidade ainda. Deus te abençoe, tá? Olha, mas tirei uma transparência aqui. Porque, olha, o meu primeiro ministério na igreja foi a sonoplastia ali, onde o Francisco está. E o segundo foi passar a transparência. Eu não dei certo ali. Aí falaram, vamos promover você. Aí me colocaram para a transparência. Passar lá as transparências. Então, tirei aqui, mas é o slide aí. O slide também não é. É o PowerPoint. Então, está ali, no PowerPoint. Segunda Coríntios 5, 17. Texto conhecido, né? Gente, nem precisa. Tem uns textos da Bíblia que você nem precisa abrir, não é? Está cravado no coração. Já falei isso aqui para vocês. Fui no concílio uma vez com o meu mentor e o candidato lá, João, não sabia recitar João 3, 16. Ele levantou e foi embora. Eu o segui. Eu falei, não vou ficar. Entendeu? Então, tem uns textos na Bíblia que você nem precisa abrir, não é? Já sabe, não é? Esse texto foi muito importante na minha vida. Eu aprendi coisas profundas com esse verso. Vou contar a história depois. Mas, Segunda Coríntios 5, 17. Como é um texto só, nós vamos ficar no capítulo. Mas, como é um texto só, vamos todos tentar. Vamos todos juntos recitar esse texto. Vamos lá? Mesmo na sua versão é diferente. Mas, vamos tentar fazer aí uma salada de versões bíblicas, não é? Na sua, eu aqui na minha. Vamos lá? Todos juntos? É nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Texto maravilhoso. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo. Algumas coisas? Não. Tudo se fez novo. Com certeza, uma verdade profunda do Evangelho. Uma verdade, assim, fundamental. Uma verdade importantíssima. Essa é uma daquelas verdades que tem que estar cravada no nosso coração. É uma das coisas que o diabo tenta apagar. E o diabo, ele é sorrateiro. Ele sabe que essas verdades são eternas, não é? São eternas. Ficam para toda a vida. Então, é uma verdade poderosa. E é por isso, baseado nessa verdade, que surgiu esse tema. Que eu partilho com vocês. Eu sou nova criatura? Eu sou nova criatura? Nós temos esse desafio de ganharmos a nossa região, de ganharmos a Zona Sul do Rio de Janeiro. Qual o número? Esse número tem que estar na nossa cabeça e latejar, latejar e falar assim, não, isso tem que mudar. Nós somos quantos aqui na Zona Sul que conhecem a Cristo? Somos quantos? Vocês lembram? Mais ou menos? 40 mil. No universo de quanto? 1 milhão e 50 mil pessoas. De 1 milhão e 100 mil pessoas na Zona Sul do Rio de Janeiro, mais ou menos, mais ou menos, mais para mais do que para menos, 40 mil pessoas conhecem a Cristo, professam Jesus como Salvador. O nosso campo missionário é grande ou é pequeno? E se nós formos crescer, como os evangelhos têm crescido no Brasil, esse debate político aí, hoje, TR é lacrando a igreja, a força que tem é um negócio desafiador, desafiador. Então, hoje, esse movimento, falar que somos 40 milhões, 45 milhões, essa coisa, será que somos isso mesmo? Será que somos nova criatura? Será que todo esse povo que professa Jesus é nova criatura? Porque essa é uma verdade importantíssima. Se isso não ficar claro para a gente, nós já trabalhamos isso aqui, e nós vamos estar vivendo uma coisa terrível, porque nós estaremos participando, sabe o quê? De uma troca de religião, de uma mudança de religião. Então, hoje, é notório que nós temos mais um movimento de adesão ao cristianismo do que um movimento de conversão. E isso é muito importante. E parece que isso tem perdido a importância até para aqueles que são nova criatura. Já tratamos isso aqui como que tem pai e mãe que vê, que percebe, que olha, coisas sinalizam, ele percebe que o filho, que a filha, ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, mesmo sendo apresentado na igreja, mesmo sendo criado num ambiente cristão, mas ainda não tem algumas coisas e evidenciam. E não passa uma hora, uma madrugada chorando pela conversão do filho. De cônjuges que desistiram de lutar pela conversão do outro. Casaram, mas tá bom, casou, na época não tinha entendimento, não atentou, tá, ele não era, ela não era cristã, e parou de orar pela conversão. De olha, é até tema para uma mensagem, entendeu? Cônjuge que tá lá com, que o outro não é cristão, olha o tema de uma mensagem, dormindo com o inimigo. É, ele não é cristão. Ué, ela não é cristã? Não é isso? Aquele que não está em Cristo não é nova criatura. Você vai passar a eternidade num lugar e ela em outro. E isso não deixa uns cabelos brancos na gente? Por quê? Porque isso tem que ser respondido. Eu sou nova criatura? Sabe, isso foi tão importante na caminhada do John Wesley que ele atravessou dois oceanos, dois oceanos por causa dessa questão. Ele olhava para a vida dele, filho de pastor na igreja, estudou em Oxford, sabe, graduado e não sei o quê, mas ele falava assim, eu olho para a minha vida, falta algo. Ele lutava por uma experiência com Deus. isso era uma busca tão intensa, tão desejada, tão preocupante na vida dele. O diário de Wesley, as cartas, as cartas de confissão dele para a mãe, Suzana Wesley, são coisas espetaculares. Mãe, eu sinto que falta algo em minha vida. O que eu tenho é uma religião, mas eu não quero uma religião, eu quero o Senhor. e eu vejo como ele opera e como ele age na vida de outras pessoas e por que isso não acontece comigo. E a resposta dela era a seguinte, olha, busque que você vai encontrar, peça que você vai receber, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra. O dia que ele teve essa experiência com Deus, os metodistas chamam esse dia de o dia do coração aquecido. os irmãos de metodistas. Então, é importante. Sabe por quê? Porque isso é algo muito particular e algo que afeta a nossa vida, a nossa prática. Sabe, quando você é nova criatura, acontece algo, tudo é afetado na sua vida, família, trabalho, a maneira de pensar, os programas que você assiste. Eu lembro quando eu tive esse encontro, esse rompimento, eu lembro de tudo. Eu lembro eu chegando no sofá sentando branco, pálido, que eu sou negão, o meu filho, meu filho é negão, casei com uma nega, estou aí nas lideranças, então vocês sabem para quem eu estou, então estou aí, estou aí. e cheguei branco, pálido, sentei no sofá um domingo à noite, a mãe olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Aí eu falei assim, eu acho que eu sou crente. A outra coisa que ela perguntou, e as entidades? Eu falei, eu acho que eu não posso mais seguir. Porque afeta, a conversão afeta tudo, não precisa falar nada, você não recebe um manual do que você pode ou não pode fazer, não, a conversão mexe com a gente. Lembra lá do Regis da Nese, mexe com toda a minha, você andava lá pela Uruguaiana, ficava ouvindo isso direto, tocava lá direto, mexe com toda a minha estrutura, mexe. se não mexe, Agostinho de Ipona tem uma frase que vai explicar. Dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade, é a maior das falsidades. se nós que professamos uma fé, se nós que confessamos Cristo como Salvador, estamos até aqui, alguns deixaram de votar, vão votar depois correndo aí, mas estão aqui, se nós estamos aqui por causa de uma tradição, se o nosso relacionamento com Deus não implica numa vida santa, numa vida de mudança, mudança radical, radical, na raiz mesmo, nós vivemos a maior das falsidades. O apóstolo Paulo até fala o seguinte, olha, é melhor a gente dedicar a vida a comer e a viver. Parar. se não há essa transformação mesmo. Mas como eu falei, isso é algo muito particular, olha esse texto, Romanos 8,16, é algo particular, mas que você sabe, e o Espírito sabe, quando o apóstolo Paulo vai falar da filiação lá em Romanos 8, esse capítulo importantíssimo para nós entendermos a filiação, sabe, o Espírito que age na gente, que transforma, que incomoda, ah, por que você é assim, porque o pastor mandou, não, porque a sua religião, não, é algo seguinte, o Espírito testifica com o meu Espírito e afirma que eu sou filho de Deus, o seu Espírito sabe que você é filho de Deus, aquele que é nova criatura sabe, você não pode afirmar que o seu cônjuge que se batizou, que deu profissão de fé, que tem cargo, que tem até título eclesiástico, você não pode afirmar que ele é crente, você pode? o Judas estava lá naquela última refeição, né? Ele era a nova criatura? Não, você não pode, mas você sabe, eu sei, porque o Espírito Santo testifica com o meu Espírito e fala, olha, você tem um pai, o pai é Deus, ele te comprou, você é filho, você é filha, ninguém precisa, não um diploma que garante isso, o mesmo Espírito vai testificando com, olha, a filiação, a marca está aí, não adianta, não tem como você fugir, não tem, não tem, então nós não temos como afirmar do outro, mas nós podemos falar da gente, e então como numa igreja que cresce numa caminhada, numa ação evangélica hoje que tem impactado, que tem marcado, que tem decidido coisas para mal ou para bem no nosso país, como trabalhar essa questão? Nós não temos, porque isso é muito particular, afirmar quem é ou quem não é, estava conversando, estava conversando com o Márcio, falando do joio do trigo, não é Márcio? Márcio falou que lá em Portugal, o pastor Joete, pastor Joete, levou para a igreja dois pés, alguns pés de trigo e alguns pés de joio, não tem mesmo como você perceber o que é joio e o que é trigo, um do ladinho do outro, você põe aqui o pé de joio e põe o pé de trigo, não tem, você olha, não, isso é trigo, não é joio, não é trigo, e Jesus quando usa essa parábola para falar que foi lá o pai plantou o trigo, mas a noite foi lá o enviado, o capiroto, o tribo fui, plantou, lançou joio lá no meio, ele falou assim, vai crescer junto, vai crescer junto, vai crescer junto, e como nós sabemos, só tem uma maneira de saber o que é joio e o que é trigo, tirando, arrancando e olhando a raiz, e essa raiz aqui é joio, joga fora, queima, queima, taca fogo, mas quem pode fazer isso? O agricultor, o dono, ele sabe, mas o joio que está lá, ele sabe que ele não é trigo, ele se parece com trigo, ele está lá crescendo, mas é joio, é joio, então meus irmãos, se isso é algo tão particular, como nós vamos então perceber? esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, esse texto todo o capítulo é um capítulo para refletirmos sobre isso, esse verso 2 Coríntios 5,17 talvez seja o verso chave para nós lermos todo o capítulo, para abrir o capítulo e você ir olhando algumas coisas, mas todo o capítulo é importante, porque ele vai mostrar algumas coisas bem importantes, a primeira é a seguinte, quem está em Cristo? O verso 17 vai falar, aquele que é nova criatura, é nova criatura, tem uma nova identidade, tem uma identidade nova, nós sabemos o quanto é importante uma identidade, uma pessoa, estava conversando com um irmão com um irmão lá da minha célula que trabalha na área da saúde e ele falando de um trabalho lá com cadáver, eu falei assim, mas como vocês têm cadáver? Ele falou, não, a universidade compra. Eu falei assim, como assim compra cadáver? Fiquei pasmo, Cíntia. Ele falou, compra, mas é de quem? De indigente. Eu falei, e o IML vende? Não, é um processo totalmente legal, você assina um termo de responsabilidade, tem que tratar bem o cadáver, tem que cuidar bem dele, tudo mais. Eu falei, é assim mesmo. Ele falou, é, a gente precisa, lá para a aula de anatomia, de tudo isso, precisa ter um cadáver. Eu falei, são o quê? São pessoas sem identidade. Ficam lá no IML, lá um tempo, depois o IML, ninguém aparece, não tem identidade, não tem, eles olham a impressão digital, não acham nada. Aí enterram como indigente. Então o texto está falando que aquele que está em Cristo é nova criatura. Mudou. Sabe, mudou. Mudou a programação. Sabe aquela, aquela ideia da conversão que nós fazíamos tanto antigamente, quando não tinha tantos espaços no celular e tudo mais, pegávamos lá os nossos arquivos de áudio que tudo era em Wave e convertíamos para tudo que era Wave. Eles nem lembram mais. Tudo que era em Wave, nós convertíamos para o quê? MP3. Convertíamos para MP3. Era a mesma música, a mesma quantidade de tempo, só que você fala, é o mesmo arquivo. Não, mudou. A raiz mudou. Você olha lá, uma é Wave, a outra é MP3. Está lá, mudou. Mudou. O texto diz, aquele que está em Cristo, e isso é um mistério, essa coisa do em Cristo, é um mistério, é um mistério. Quando você traduz isso, aqui no português, o em dá a ideia assim, de lugar, de um local, só que a ideia paulina é sim, é um lugar, é um local, você está em Cristo, mas também traz a ideia de uma ação, de algo místico, misterioso. É uma obra, aquele que está em Cristo, aconteceu algo, ninguém sabe, não foi a igreja, não foi o homem, não, algo, um poder, vem e transforma. Então, aquele homem, se transforma num novo homem, aquela mulher, se transforma numa nova mulher, aquele rapaz, se transforma num novo rapaz, aquela moça, se transforma numa nova moça. É tudo novo. As pessoas chegam, sem ele falar nada, e dizem assim, o que aconteceu com você? Foi o cabelo? Não, não mudou o cabelo. O cabelo continua o mesmo. A chapinha continua marroquina, é a mesma coisa, mas o pessoal diz assim, não, aconteceu algo sim, você mudou pelo menos a de salão, pelo menos, entendeu? Não, foi a sobrancelha, e é um design novo, não, é a mesma. Continua usando de 20 anos atrás, mas diz, algo aconteceu com você? Você não fala, mas as pessoas percebem, porque é novo, é uma nova identidade, é uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E o apóstolo Paulo vai mais além, olha, o que era antigo, o que era antigo, passou, acabou, acabou, não tem condenação, não tem mais, acabou, é outra vida, está em Cristo, é nova criatura, passou, passou, olha, toda condenação vai para a cruz do Calvário e ele pega lá o escrito de dívida e crava e diz, a conta é minha, é perdoado, não está mais preso, não está mais ancorado a nada, ele diz, é nova criatura e o que passou, passou, o passado, passou, acabou. e aí ele diz, tudo agora é novo, é novidade de vida, é uma vida nova e aí você vê alguns cristãos que professam fé que se batizam e continuam com velhas coisas, o velho homem continua e diz assim, eu nasci assim, está lá com Jorge Amado, eu nasci assim, eu fiquei assim e é assim que eu vou. está assim, não entendeu, não entendeu. Sabe o homem mais manso da terra, quem é, está lá em números 11, quem era o homem mais manso da terra, segundo a Bíblia, números 11, 3, Moisés, como um assassino pode se tornar o homem mais manso da terra? Um dia Moisés estava andando e um cara falou assim, olha, eu vou fazer isso aqui, ele falou assim, não, não faz isso não, ele falou, não, eu vou fazer quem é você? pô, cortou o cara, matou, assim, foi isso que Moisés fez, não, não faço não, não, quem é você para mandar em mim? Não, eu sou Moisés, eu me porto, você é Moisés? Matou, aí a Bíblia vai falar que ele era o homem mais manso da terra, a nova criatura transforma em um assassino no homem mais manso da terra, esse poder transformador, isso é importantíssimo nós entendermos, sabe como isso marcou a minha vida? tinha 19 anos, conheci o evangelho nessa experiência, cheguei à igreja e fui sendo discipulado por um menino de 16 anos, esse menino é um marco para mim, já falei, vou falar sempre dele, é o Saulo, o Saulo, ele é casado com a mulher, com a única mulher que ele beijou na vida, ele com 16, eu com 19, eu vim do mundo, cheio de ziquizira, tranqueira, e ele cuidou, me discipulou, e eu lembro um dia, no barraco dele, na laje, olhando para o céu, todo estrelado, e aí paramos nesse texto, 2 Coríntios 5,19, e ele falou assim, você entende, Roberto? e eu falando assim, não, meu passado, o que aconteceu, não dá, isso não é para mim, ele falou, olha, lê isso aqui, eu li, ele falou, você entende isso aqui, eu falei, eu entendo, é isso, ele falou, isso é o que Deus fez com você, e faz com qualquer um que o aceita, acabou a sua vida, você agora é outro, não tem maldição, é outra vida, eu falei, mas você, aí ele falou assim, vamos ver se você compreende bem, e ele contou a seguinte história, imagine agora, estamos saindo aqui, vamos sair aqui, vamos de carro, vamos para Copacabana, eu nem imaginava ser daqui, vamos para Copacabana, vamos lá para, avenida, para Orla, e o que que fica, até o posto 5, na Orla, de madrugada, especialmente lá na Prado Júnior, prostituição, passa por lá, uma daquelas moças, ele falou assim mesmo, aquelas moças, lá a gente prega o evangelho para ela, naquele momento, ela aceita a Cristo, se rende a Cristo, e rompe com aquela vida, porque é isso que o evangelho faz, ele, vamos dizer que ela rompendo, aquela vida muda, vai para uma igreja, conhece um rapaz, se relaciona, fica noiva, depois casa com ele, ele me fez a seguinte pergunta, Roberto, esse rapaz está casando com a moça virgem, ou não? Eu falei, claro que não, ele falou, você não entendeu isso aqui, você não está entendendo o que é graça, você vive na lei, o que está em Cristo é nova criatura, o que passou, passou, tudo agora é novo, tudo agora é novo, sabe, nós precisamos entender isso, porque isso, influencia todas as nossas ações, o que evidencia isso? se isso é uma coisa particular, como que a gente, começa a perceber, se o que está ao nosso lado, é nova criatura ou não, eu não tenho como afirmar, nem que a nega é, mas algumas coisas, evidenciam, e nós encontramos, essas coisas nesse texto, em todo o capítulo, a primeira delas, é essa, quando eu sou nova criatura, eu vivo uma transição, esperançosa, o que é uma transição? transição é uma transição, é isso, passando, estou mudando, eu estou transicionando, estou, eu estou aqui hoje, mas eu estou transicionando, para lá, eu estou aqui, mas eu sei que eu vou chegar lá, eu estou aqui, mas eu sou daqui, não, eu vou, eu digo, não, eu sou de lá, eu estou indo para lá, eu vou transicionar aquilo que eu quero, aquele que é nova criatura, vive uma transição esperançosa, olha o que que o texto diz, primeira Coríntia, capítulo 5, verso 1, falei para vocês deixarem aberto aí, deixa aí no capítulo, sabemos que se for destruída a temporada, a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, enquanto isso, gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos não somente, porque estamos vestidos não seremos encontrados nus, pois, verso 4, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos mais ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é imortal, seja absorvido pela vida eterna, foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos um espírito, dando-nos o espírito como garantia do que há por vir, portanto, sempre confiamos e sabemos, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, verso 8, Temos, pois, a confiança, e preferimos estar ausente do corpo, e habitar com o Senhor. Aquele que é nova criatura, ele está nesse mundo, mas ele sabe que ele não é desse mundo. Ele sabe que ele não é daqui. Ele sabe que ele está transicionando, ele sabe que ele é peregrino. Ele pode até ter nascido no Egito. Muitos ali eram israelitas, mas nasceram libertos? Não, nasceram como escravos. Eram até para serem considerados egípcios, escravos, mas egípcios, nasceram na terra do Egito, mas quando chegou a libertação, eles saem dali e eles dizem, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos indo para a nossa terra, a terra prometida. Sabe, é uma transição, ele está aqui, e é triste ver uma cristandade que está aqui e se comporta como se fosse daqui. Quer estar aqui? O maior prazer é estar aqui. O apóstolo Paulo diz, olha, nós estamos no corpo, mas o nosso desejo é sair, é estar com ele. Uma cristandade que não tem mais desejo de estar com o Senhor. E prova isso, que as disciplinas espirituais são cansativas hoje. Orar é cansativo, jejuar é cansativo, ler a Bíblia é cansativo. É sabe por quê? Nós estamos ficando mais daqui do que de lá. Nós estamos sendo mais daqui do que de lá. porque quando eu fico tendo momentos alucinados de prazer aqui nessa terra, não que não possamos ter, mas achando que o melhor da vida nós já vimos e está aqui, nós não estamos mais transicionando. E aí você para de peregrinar, para de caminhar, para de ir adiante, para de ir em frente. além de ser uma transão, é a transão esperançosa. Porque você olha para o caos daqui, você olha para essa situação onde você tem que votar no menos pior, você olha para tudo, você olha para o caos familiar, mas você tem uma esperança. Porque ele diz aqui, olha, porque nós sabemos, nós sabemos e temos confiança daquilo que esperamos nele. E o que esperamos vai ser muito melhor. O combustível que nos alimenta, ele diz para a gente, o que você vai ver e vai experimentar é muito melhor. É muito melhor. Sabe aquela sensação de estar com o iPhone 5 e sabendo que em tal mês vai lançar o mil e não sei quanto e você fica assim, eu quero saber, e eu sei que o próximo vai ser muito melhor e o próximo do próximo vai ser muito melhor. Isso aí é gente copiando, gente terrena copiando daquilo que é eterno. E copia é falsificada quase. Porque é assim que o cristão tem que se... Eu sei que o que está por vir será muito melhor. Eu sei, eu me movo por isso. É isso que me impulsiona. Você vive sabendo que você está passando, que essa terra não é sua, que o seu endereço, o seu endereço, a sua habitação, não é nesse CEP, não é nesse CEP que você dá para as pessoas. A sua habitação é na Nova Jerusalém Celestial que desce no céu. Você foi criado para viver lá. Lá é o seu CEP definitivo. É por isso que em sepulcro de cristão não pode ter jazigo perpétuo. Não é. Porque ali não é a habitação dele. Eu não sei se você é nova criatura, você não sabe se eu sou, mas você vive essa transição e você vive a esperança da vinda dele, o desejo. Segundo, eu vivo consciente do julgamento. verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam mais. aquele que é nova criatura, ele vive consciente do julgamento. Ele sabe que ele vai ser julgado. Ele sabe. Ele sabe que ele vai ser julgado. Ele sabe. Ele sabe. Sabe, quando ele olha e diz assim, eu não vou fazer isso porque aí se descobrirem eu perco o emprego. Não é por isso que ele deixa de fazer um monte de coisa. Ah, se eu fizer isso aqui eu vou ser excluído da igreja. Ah, se eu fizer isso aqui eu vou perder o meu casamento. A questão de José com Potifar foi isso? Ah, se eu fizer isso eu perco o meu emprego. O que ele diz para a mulher de Potifar? Eu não posso trair quem? Eu não posso trair o meu senhor. Eu não posso trair o meu Deus. quem é nova criatura sabe que vai ser julgado e vive consciente disso. Sabe que tudo que faz na vida vai prestar conta. Tudo que você faz tudo que eu faço não adianta pode estar escondido você vai prestar conta. Tem o julgamento e ele diz o julgamento é de quem? De Cristo. Vai ser julgado por todas as obras as boas e as mais. Vive. É nova criatura aquele que vive consciente disso. Não é aquele que vive consciente de uma ideologia. Uma cristandade hoje que é consciente da sua ideologia e não importa se ela é de esquerda ou de direita. Não importa se ela é centro. Não importa se ela é pessoal ou se é novo. Não importa. Você não deve viver tendo isso como sua consciência primária. a nossa consciência é o julgamento de Cristo. E se nós tivermos plena consciência disso de que nós vamos ser julgados que vai passar ali tudo vai passar ali cada tintim cada ação cada negligência porque a negligência é pecado cada pecado cada ação boa cada ação ruim tudo vai ser julgado cada palavra cada palavra no coração cada pensamento o apóstolo Paulo diz nós temos a consciência aquele que é nova criatura tem consciência de que vai ser julgado sabe uma cristandade que sai que rompe que vai fazendo tudo e diz não é assim mesmo ela não é nova criatura sabe por que não tem consciência do julgamento porque quem tem consciência do julgamento diz eu não posso trair o meu senhor quando Justino Márcio depois de apanhar com 82 anos foi lançado para fora de uma carroça em movimento humilhado quando ele chega diante da fogueira e o inquisitor diz o seguinte olha essa fogueira é para você o que que te custa é só negar você vai poder continuar pastoreando o seu rebanho é só você falar que não crê é só isso atente para a sua idade ele diz como eu vou negar e trair o meu senhor e mestre que está comigo há mais de 80 anos e que há de julgar os vivos e os mortos não posso nós temos uma cristandade que vai que rompe não entrando no caminho da moralidade ou do moralismo mas é uma cristandade que não tem mais autoridade que chega que vive é cristandade aí que nem nem espera surgir mais a rave gospel ele vai para a rave e diz é assim mesmo o que que tem e vai para tudo e curte tudo e está em tudo não tem autoridade nenhuma é gente que anda é gente que entra em negociar é gente que a gente vê aí uma cristandade que ora pedindo a Deus para abençoar até propina é gente que não tem mais consciência do julgamento então não é nova criatura porque quem é nova criatura diz eu não posso eu tenho eu sirvo a um Deus que é o justo juiz mas ele é juiz e ele vai julgar aquele que é nova criatura quando você é nova criatura quando eu sou nova criatura eu vivo com um outro padrão é um outro padrão de vida sabe olha o que que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 7 porque vivemos por fé não pelo que vem é bem interessante que o dom da fé foi convertido a mais ou menos uma lâmpada de aladim o que é uma pessoa com fé é uma pessoa que deseja algo e as coisas acontecem hoje infelizmente esse é o nosso entendimento de fé sabe essa coisa da fé isso é importantíssimo sabe um homem intensamente buscando por Deus desejoso por Deus fazia coisa vivia no mérito buscando a Deus fazendo a caminhada dele era de mérito se falasse o seguinte olha você vai agradar a Deus se você deixar esse chão brilhando ele ficava o dia inteiro não comia não bebia e ficava foi estudar entrou para um convento para buscar Deus e não tinha paz não tinha paz não entendia e mudou vivia num convento largou tudo para viver num convento e não tinha paz quando ele foi fazer o doutorado dele em teologia ele encontrou com um verso na Bíblia Romanos capítulo 1 verso 17 o que o apóstolo Paulo fala lá repete aqui porque nós sabemos que o justo viverá pela fé isso mudou a vida dele radicalmente o nome desse homem Martinho Lutero mudou mudou o padrão não é uma lâmpada de Aladim que você esfrega a fé não é isso não você muda a sua maneira de viver de pensar de lidar com as pessoas porque você vive pela fé mas olha estão te fazendo de bobo não estão não você vai continuar nisso então você é um bobo não sou não porque eu vivo pela fé mas estão te enganando você está tomando prejuízo nisso não é essa a questão eu vivo pela fé o padrão é outro na fé aqueles que vivem pela fé entendem que às vezes perder é o que? ganhar e ganhar é o que? perder porque vive pela fé sabe entende que às vezes o lucro é desgraça e às vezes eles entendem quem vive pela fé que o deserto é benção nós cantamos ali se Deus fizer ele continua sendo Deus porque quem vive pela fé mudou o arquivo é outro a concepção de mundo é outro sabe o que é prioridade mudou a prioridade não é mais chegar no topo a prioridade é estar no topo para ser benção a prioridade é abençoar esse mundo a prioridade é transformar a prioridade é ser um agente do Senhor muda o entendimento muda e muda para todos para todas as classes para todos os níveis o que é empresário deixa de ter Deus como mamão o que é funcionário deixa de olhar para o chefe como um adversário porque sabe que não faz para o chefe ele está fazendo para Deus mudou tudo tudo mudou as relações mudam no filme Fantástico de Meireles documentário filme não documentário de Santa Cruz tem no Youtube vale a pena essa história fantástica do Meireles ele escreveu seis documentários era uma série seis histórias do Brasil seis documentários a quinta história ele iria fazer sobre balifunk balifunk e qual o melhor lugar para você fazer um documentário sobre balifunk Rio de Janeiro balifunk é aqui terra da Valesca não é isso tá aí do Catra não é isso é aqui tem que fazer documentário aqui e aí ele foi para onde Santa Cruz foi lá para a Zona Oeste fazer um documentário começou a fazer pesquisa de campo chegava encontrava alguém na rua olha você frequenta balifunk quais são os balifunk e eu não vou mais para o balifunk ué mas o que aconteceu não agora eu sou da igreja ah mas tem um bali ali tem um pessoal que vai e olha só e como que é o bali olha eu não vou sou de uma igreja agora ué mas o que é isso todo mundo se convertendo ele falou não mudou não vou fazer documentário a sexta história do Brasil vai ser Santa Cruz pegou o trocadilho ele começou a acompanhar uma igreja e é fantástico esse documentário um ano ele acompanhou uma igreja o surgimento dela e o crescimento dela durante um ano numa favela da Santa Cruz e aí a igreja o que cresce o que acontece lá o poder de Deus as pessoas sim e aí o que eu quero pegar é pegar um trecho de uma irmã mostrando a foto do marido dela arrebentado sabe arrebentava com ela com a família e ela chega e ela fala assim olha tá vendo esse aqui era ele deixa eu te mostrar quem é ele é esse aqui agora olha só os nossos os nossos os nossos marido os nossos maridos ficaram até mais meigos estão até mais meigos mudam o padrão muda a vida muda o relacionamento com o filho muda o relacionamento com o pai é por isso que aquele que é nova criatura vai pedir perdão perdoa libera abençoa e por último que eles estão chegando aí as crianças estou ouvindo aí vamos apresentar aqui quando eu sou nova criatura eu vivo cumprindo eu não culpo cumpro eu vivo cumprindo a missão olha o que que o apóstolo diz verso 11 uma vez que conhecemos o temor ao senhor procuramos persuadir os homens que palavra procuramos o que persuadir eu quero mesmo é intencional é intencional o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que seja manifesto também diante deles e de vocês tem mais verso 18 tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério nos deu por meio de Cristo o ministério da reconciliação ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em contas os seus pecados os pecados dos homens e nos confiou esta mensagem a mensagem da reconciliação portanto não precisa ir para o Instituto Rio Branco não você que está aí você já alcançou e você não vai se tornar embaixador do Brasil não olha o que você é portanto somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo por apelo do nosso intermédio por amor de Cristo nós suplicamos que todos os homens se reconciliem com Ele é intencional e é constante o que é nova criatura entende isso ele entende que ele tem cumpriu uma missão ele entende ele entende que ele é chamado ele entende ele entende que ele não está aqui a passeio ele entende que ele é embaixador que ele é chamado para trazer consciência aos homens através da vida dele que ele tem que ler como disse mude a Bíblia os outros lerão a vida dele os outros lerão a vida dela meus irmãos quem é nova criatura que viu as coisas velhas se passarem que viu tudo se transformar em novo que recebeu uma nova vida que recebeu uma nova história que recebeu tudo novo vive o compromisso da missão vive o compromisso de levar outros homens outras pessoas a esse entendimento a experimentarem essa nova vida em Cristo Jesus vivem assim nós não temos como afirmar evidenciar dizer categorizar que uma pessoa é e não só quem tem autoridade para tirar o joio e o trigo da terra e olhar a raiz é que pode afirmar mas todos nós sabemos se somos ou não estão chegando aí mas essas coisas evidenciam a consciência de julgamento o desejo por cumprir a missão o novo padrão de vida um novo entendimento tudo isso mostra mostra o que aconteceu com a gente e aí você olha e diz cara esse cara eu conhecia ele eu sei como ele era não não pode ser eu sei ela era assim ela vivia uma TPM eterna começava em primeiro de janeiro e terminava em 31 de dezembro e no primeiro de janeiro começava de novo é outra pessoa o que que aconteceu o que que aconteceu não ele era um ogro ele era um estúpido ele era um ganancioso ele colocava Jacó no bolso Jacó era um anjo perto dele olha só é ele que está falando quando o apóstolo Paulo chega lá e fala o seguinte olha tem um homem aquele homem de sal está aí ele se converteu ele está professando Jesus o pessoal diz não não pode ser ele não só que um homem chamado o que Barnabé falou se Cristo mudou então mudou vamos recebê-lo porque quem está em Cristo é nova criatura passou tudo se fez novo meu irmão estou aqui para te acusar meu querido mas comece a analisar primeiro você e depois aqueles que você ama seus filhos talvez seu filho esteja caminhando para a destruição sua filha seu cônjuge nós precisamos buscar isso que Deus nos ajude vamos orar